Olá pessoal, Léo Pereira, hoje eu vou fazer um breve vídeo de quanto se pode ganhar por mês no Forex. Li um artigo aqui da Valutrades que ele relata, dizendo que quanto que os traders top de mercado fazem e eu achei interessante compartilhar isso. Então ele coloca aqui dizendo assim, um trader profissional gera um lucro entre 5% a 15% ao mês. Olha para você ver, a corretora, uma corretora muito grande que é a Valutrades, ela fez um artigo dizendo que um trader profissional, um cara que vive de mercado, ele tem entre 5% a 15% ao mês, perfeito? Gerando um lucro médio de 10% ao longo do ano, 10%. Isso é um trader profissional. Aí tem outro site aqui que é o Mago do Mercado, ele fala que alguns investidores têm 2% de rentabilidade mensal, que aqui para o Brasil já é um valor alto, né? 2%. Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui do Forex. Fala do Forex, olha, rentabilidade de 5% a 20% ao mês. Então, dois sites tratando do trader profissional, ele fala aqui Forex, traders no mundo, possui uma rentabilidade que varia de 5% a 20%. Aí você pega um sujeito na internet que ele vende um robô, ele não tem nenhum problema em vender o robô, só que aí ele promete que um dos seus robôs dá até 700% ao mês. Se você pesquisar, você vai achar. 700% ao mês. Ele tem um robô que custa mais de 20 mil, segundo ele, esse robô dá mais de 700% ao mês. Pessoal, nós precisamos usar a nossa inteligência. Usa a sua inteligência. Você acha que um cara que tem um robô desse, um robô desse, um grande banco não compraria esse robô? Se um banco ganha lá 10%, 11%, 12% de taxa de cartão, tem que manter aquela estrutura toda, funcionário, toma calote. Você acha que um banco não teria isso? Eu já mostrei aqui no concurso da FBS resultados gigantescos, mas o cara que está em primeiro lugar, que era do Egito, ele já sumiu já. Então, certamente, ele está fazendo uma coisa ilegal, excluíram ele da participação. Então, eu sempre fico com o pé atrás. Só que, o que acontece? Você tendo um robô seu que dá mil por cento, beleza, é seu. O grande problema é quando você induz uma pessoa falar que o robô vai dar 700%. Outro dia, mesmo eu disse a um cara desempregado aí e tal, que comprou um robô, que o parente dele estava desempregado, a empresa dele faliu, o parente dele comprou um robô lá de dois mil reais num cara do mercado aí. Então, o cara está no fundo do posto, quer mexer no Forex. Aí, o que acontece? Eu tirei aqui alguns dizeres aqui da internet, pessoas perguntando assim, qual é a média de lucro? Aí, a pessoa coloca de 250 a 280 em média. Então, quer dizer, o brasileiro é ganancioso, então, ele já pega um robô de dois mil, três mil e vende fácil. Por quê? Vai dar 250, 280? Só que o que acontece? É o sujeito, ele crê naquilo que está escrito. Qual é o resultado? Tem algum resultado? O cara não tem um MyFixbook. Não tem um. Não tem um MQL5. Mas ele fala que dá 250, o povo tudo acredita. Você não vê uma prova. Uma prova. Por quê? Se eu tenho um robô que tem, que seja em conta demo, backtest, para mim, é lixo. Não vale nada. Mas se o cara tem um robô que funciona em demo, e dá lucro em demo, eu já acredito nesse robô. Eu já acredito. Então, preste atenção aqui. Esse robô meu aqui, as minhas contas estão abertas aqui no MyFixbook. E tem esse robô que eu estou testando, em conta demonstrativa, 1027%. 1027%. Se eu pegar, se eu pegar, eu poderia muito bem, jogar esse robô no mercado, e falar que ele dá 250% ao mês. Poderia muito bem. Vou explicar para vocês aqui. Vou pegar esse robô e falar assim, esse robô, ele custa 3 mil reais, ele dá 250% ao mês. E eu não vou estar falando mentira, porque, na verdade, ele deu mesmo uma conta demonstrativa. Ele deu. Só que acontece, o robô, ele conta muito com a sorte, se o mercado se comportar com a estratégia que está dentro dele. Ele conta com a sorte, não tem como. Só que se o mercado vai contra ele, ele começa a patinar. Todo robô é assim. Todo robô, ele sofre muito com reversão, notícias, sofre muito. Então poderia falar, 247, 224 no mês de dezembro, poderia falar que esse robô dá isso? Só que eu não sou louco, pessoal. Esse robô, ele não dá isso. Ele não dá isso, porque eu coloquei em conta real. Se eu colocar ele numa conta de mil dólares, para arrebentar a boca do balão, e não tiver nem aí para o dinheiro, ele pode repetir isso. Mas há grande chance dele quebrar uma conta. De ele quebrar uma conta, porque ele é perigoso. Quando o mercado está lateralizado, ele anda muito bem. Quando o mercado pega a denecia longa, ele te dá prejuízo. Porque ele é um robô de grid. É um robô de grid. Ele faz meio uma mistura de grid com o martingale ali, mas a maioria das operações dele vai em cima de grid. Ele vai insistindo. Então, ele vai insistindo que o mercado vai subir, dando um exemplo, e o mercado vai caindo. Ele acha que vai subir. Está caindo. Ele vai comprando. O mercado está caindo. Ele vai comprando. Ele vai contra o mercado. Aí o mercado pega uma tendência longa, quebra sua conta. Então, esse robô, que está em conta dele, já deu mais de mil e tantos por cento. Aí, o que acontece? Então, o cara pega e fala que o dele dá 250. 280, mas não tem média. Aí o cara pergunta, poxa, ele funciona com 15 mil? Eu já dei um exemplo de um amigo meu que perdeu 15 mil com o robô desse cara. 15 mil. Aí ele fala que tem uma estratégia que quando o robô compromete 50% da conta, você desliga o robô e espera voltar. Aí, coitadinho da pessoa. A pessoa vai perguntando, ah, mas se eu desligar o robô, aí depois eu consigo recuperar. Aí ele coloca assim, sim, com certeza, com certeza eu consigo recuperar. Pessoal, o mercado, ele é altamente agressivo, altamente agressivo. Eu tenho aqui, nas minhas contas, a conta do concurso FBS, 127.73. Estou lá em milésimo lugar. Essa cópia do sinal, a conta real, já está com 101%. 101. Mas ela chegou em 52%. E quando chega em 52%, meu amigo, se você não tiver, se você não der muita sorte, o mercado quebra a sua conta. Eu falo sorte porque o mercado, é necessário que você espere que o mercado volte. Então a pessoa fala, ah, não, chega em 52%. Eu uso como regra manter 10%. Por quê? Essa conta, né, essa conta é uma conta de sinal, na época que ela está, ela não tinha nenhuma pessoa nesse sinal, agora já tem outras pessoas, eu não deixo ela passar de 10%. Mas eu arrisquei nessa conta, por isso que ela está, ela está com 101.74%. Essa conta aqui, você pode abrir, copia no sinal da Roboforex. Dá uma diferença aqui, porque eu não sei como é que é o cálculo do CopioFX e o cálculo do MyFXBook. Mas está dando diferença, eu lucro. Então o que acontece? Aí o que acontece nessa conta? Vou abrir essa conta para você. Então o sujeito fala que o robô dele, ele dá 200%, mas quando ele compromete 50% de sua conta, você se desliga e espera ele voltar. Meu amigo, se ele comprometer 500%, 50% de sua conta, sua conta vai quebrar. E ele vai demorar meses para recuperar isso. Eu digo meses. Você vai ter que desligar e esperar meses para recuperar isso. Se recuperar, essa conta é a conta de sinal. Olha a conta que ela deu hoje. Só hoje. 59.23. Só hoje. A conta do sinal. Porque tem um montão de gente copiando o sinal aqui. Eu coloco aqui um mix de robô aqui, tudo com a configuração diferenciada. Essa conta, ela já me deu 810. Entendeu? Já tive saque porque eu sempre mantenho ela com mil e vou sacando dinheiro. Para quê? Porque como eu tenho vários clientes dessa conta, eu vou mantendo sempre com mil para não prejudicar aquele quinto só com mil. Claro que no Copy FX você pode colocar uma configuração que é proporcional. Por exemplo, se eu tirei 10% com mil, você entrar com 10 mil, você também vai ter 10%. É a configuração no Copy FX. Mas aí você pode entrar com mil que vai copiar exatamente. Por isso que eu mantenho isso. E você vê que ela já passou de 10%. Porque eu desliguei ele antes e estou esperando. Mas o mercado, entendeu? O mercado deu uma movimentação. mas eu tenho gás para recuperar isso aí. Para esperar muito tempo. Porque eu estou com 10% da conta. Um pouquinho mais de 10%. Agora, se chegar mais do que isso, meu amigo, uma notícia louca que der, um terremoto que der, meu robô estoura. Então, se você deixar 50%, como o sujeito diz aqui, meu amigo, você vai quebrar sua conta. Aqui, se eu tiver mil e assumir 50%, eu consigo recuperar o saldo? Sim, com certeza. Meu amigo, no Forex, não tenho certeza de nada. Não garanto nada. Não posso ter certeza. É um mercado muito agressivo. Aí pergunta, se tem sala de robô vivo? Claro que não tem. Não tem nem resultado para apresentar. Então, o que acontece? Aí, ele tem uma parte engraçada que ele fala, um cara fala assim, eu gostaria de conversar com pessoas que tiveram resultado. E tem uma pessoa que tem resultado. Uma pessoa. Aí, ele diz, ó, aí tem uma parte que ele fala que muitas pessoas não tiveram resultado que ele tem. Não, meu amigo. O cara do Dono Robo não tem resultado. Senão, ele mostra, ele colocaria no MyFixbook, colocaria no MQLC, que não tem resultado. Ele mostra vídeo, vídeo, todo mundo mostra. Pode editar, pode tudo. Aí, o outro cara, ele fala, sua conta de apenas mil dólares em dez anos será cento e nove mil. Milzenópolis, comprovado. Comprovado, porcaria nenhuma. Esse cara não tem comprovação de porcaria nenhuma. Ele tem uma conta de cem dólares que ele deu dois meses de lucro lá. Mas aí, o que acontece? O povo, tudo cai nessa ladainha. Comprovamos em conta real. Mentira. Você vai no MyFixbook dele, já nem tem MyFixbook, ele já estourou a conta já. Entendeu? Então, é o cara que quer ganhar vendendo robô, né? E o problema é que, não tem problema vender robô, mas o problema é vender uma ilusão que, na verdade, não vai acontecer a fazer a pessoa perder o dinheiro. Você entra aqui, o que é que eu estou falando? Essa conta minha aqui, do sinal, eu desligo o robô toda noite. Por quê? Para tomar cuidado com o robô. Desligo. Eu só deixo o robô ligado quando eu estou de olho, porque tem pessoas nessa conta. Então, e essa conta, se você pegar o MyFixbook, como eu disse, ela já deu mais de 100%, ó. 101%. Tem várias pessoas aqui nessa conta aqui. Então, eu tenho que ficar de olho nela, né? Ficar de olho. O meu objetivo é ter 10% ao mês. o que passar disso é lucro, mas o objetivo é com segurança 10%. Claro que a gente consegue 30%, 40%. Mas, primeiramente, é manter a segurança. Então, o sujeito que fala que faz e não tem mais o Facebook para provar, para mostrar, uma MQL5, meu amigo, isso aí é conversa fiada. Conversa fiada. Olha, como eu sempre mostro aqui, esse aqui é outro robô, que é o asiático no par EuroJPY, está com 42%, do cliente está com 18%, outro cliente com 137%, 137%. Ele já arrancou mil quantas essa conta, quando eu dou, ele já tirou. Ele me falou hoje. 54%, essa conta que eu estou recuperando ela quase toda já, está mais devagar, o mercado em dezembro é péssimo. Essa conta real eu estou com 125%, 0,70%, estou com o robô praticamente parado, porque ela atingiu um rebaixamento alto, estou esperando, porque era robô antigo, um dos robôs é desse pessoal aí, que eu coloquei só para testar e estou esperando, mas agora não, olha, agora eu controlo, 14%, 32%, 15%, 6%, 23%, porque eu controlo para esperar o mercado se movimentar para não quebrar a conta. Então se você mantiver 10% numa loucura, vai lá em 20% e depois volta. Agora se você tiver 50%, a alavancagem, a sua margem vai estourar a sua conta, porque eles vão fechando, 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 vai estourar toda a sua conta. Dependendo da sua alavancagem, a corretora vai fechando suas posições e quebra a sua conta. Já aconteceu várias vezes comigo isso. Não foi por causa do robô, não. O mercado se movimentou de forma agressiva, a corretora foi fechou nas minhas posições. Então o povo, infelizmente, é ganancioso demais. 10%, quando eu falo com as pessoas, o cara ri. É o cara que não conhece mercado, né? Porque quando eu converso com o gerente de um banco e apresento para ele, ele fica até doido, nem acredita. 10% ao mês, ele não acredita. Aí você vai conversar com um amador de mercado, ele acha uma piada. Aí ele pega um cara lá que faz 250%, que fala que faz, aí ele vira até fã do cara. Nossa, você é o cara mesmo, você é bom mesmo, não é uma ação, você é incrível. Não é assim? Pô, pessoal, pra ser bubo. Aqui, pessoal, então tá vendo, ó, a conta eu tô esperando ela voltar, porque ela já atingiu 10%, e eu desliguei os robôs. Não todos, desliguei o robô, que é mais agressivo, que faz grid com o martingueiro, desliguei. aí deixei o descalque, que faz scalping aqui, né? Essa outra conta, olha, eu só tive 4 dólares no dia de hoje, só 4. Olha o quanto que eu tô em aberto, 7.19. Mas, quanto que ela me deu até hoje? É a conta lá do sinal do MQL5. Até agora, ela já me deu mais de 1.800. Por quê? Porque eu estou operando a longo prazo, eu não tô querendo forçar a conta, não, pra fazer máquina de dinheiro, não. Se eu forço a conta, eu quebro a conta. Essa conta aqui, é uma conta pequena, deu 24 no dia de hoje, mas é uma conta de 861. Tô com 104 aberto, esperando voltar também. Porque o robô de grid e de martingueiro, ele é muito lucrativo, mas ele vai comprometendo a sua conta, então você tem que gerenciar ele muito devagar. Por isso que eu controlo 10%. Tem gente que fala 30. 30 pra mim é loucura. Não faço isso. Já quebrei conta com 30. Tá vendo? é outra conta aqui, que já passou, é robô antigo, né, 37 no dia de hoje. Vamos ver quanto que ela deu até hoje aqui. Como eu disse, eu vou mantendo várias contas e tirando um pouquinho e jogando numa conta paralela. Pra que eu possa ter sempre o dinheiro ali. 634. Outra conta que também tá bem comprometida devido a robôs que eu já não uso mais, robô antigo. 422. 6.08 no dia. 422 de lucro. Então, pessoal, é isso que eu digo. Se você forçar o robô, a sua conta vai quebrar. Então, se você estiver procurando um robô lucrativo, um robô que te faz milagre na sua conta, você vai quebrar a sua conta. Existe? Existe. Mas o cara que tem não te passa. O cara que tem não te passa. Um robô... Se você perguntar pra mim, ah, Léo, você acredita que tem robô que faz 100% ao mesmo? 200%? Eu acredito que tem. Eu acredito. A maioria que eu já vi é tudo negro furada. Mas eu acredito, pô. Tem negro que tem robô fera e robô violento. Mas esse robôzinho mexuru que o pessoal vende. Ei, não acredito, não. Agora, 10% a 30%? Aí você vai embora. Que é um valor altíssimo. Só que o cara que é legal e não quer isso, né? Ele quer robô que dobre conta. Aí ele vai quebrar, ele vai pagar 2 mil, 3 mil numa conta. O cara já tá lançando um robô 2019 aí. Que vai dar tantos por cento lá. Espere. O ano vai começar agora. No final do ano, procura um vídeo com resultado de consistência durante o ano desse cara. Não. Eu comprei esse robô. Já tem um ano que eu tô usando. Tem tantos por cento. Você não vai encontrar um vídeo. Porque o robô é porcaria. Eu já usei o robô. O robô é porcaria. Não vale nada, não. Robô quebrador de conta. Entendeu? Então, mas o povo gosta. O cara vai lucrando, vai ganhando dinheiro. Não é verdade? Então, pessoal, se você você que não quer você que quer aprender no Forex, vai devagarinho. Se você que não tem muito tempo pra operar, coloca a conta aqui na RoboForex com a gente, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você coloca lá a partir de mil unidades de moeda, pode ser qualquer moeda, pode ser moeda chinesa lá que com 600 reais você investe. Você vê que eu acompanho passo a passo, todo dia, você vai pagar aí só em cima do lucro, não vai precisar de VPS, não vai precisar de MetaTrader, é tudo feito dentro da corretora. risco, tem, lógico que tem risco, mas é muito mais moderado, porque eu controlo, desligo o robô no final de semana, desligo o robô à noite, enquanto eu não estou de olho, eu trabalho no mercado, eu olho o mercado, eu vivo no mercado, então eu estou de olho, eu não deixo o robô de qualquer maneira não, entendeu? Outro dia mesmo eu peguei um robô desse e coloquei numa conta, coloquei uma conta, uma conta de mil, e o mercado à noite ele é mais tranquilo, o que aconteceu? Ele foi indo, foi indo, foi indo, abrindo operação, abrindo operação de noite, eu estava dormindo, conta só de mil, daqui a pouco ele comprometeu 50% da conta, 500 reais, e a alavancagem era 1 por 300, eu acordei, já vi isso, entrei no site da corretora, fui transferir um dinheiro lá para dar gás, o site da corretora estava fora do ar, não consegui fazer transferência, foi sexta-feira, o cara não respondeu, o que aconteceu? Puf! A corretora fechou a posição, então, aí perdi, aí tive que perder, por quê? O robô de noite, aconteceu, não sei se foi uma notícia aí, no mercado, de madrugada aí, acabou que comprometeu minha conta, então desligo, estou desligando tudo, estou desligando tudo, a não ser o robô que faz scalping, que fica o tempo todo fazendo scalping, mas os robôs de scalping, eles são menos lucrativos, por isso que a gente usa robô de grid, martingueio, porque são mais lucrativos, mas você precisa entender, conhecer, e ter um pé atrás com o robô, porque uma hora ele pode puxar o seu tapete, e estourar a sua conta, beleza? Então pessoal, entre em contato comigo, qualquer dúvida é só me mandar um e-mail, escolha tomar uma corretora, a escolha da corretora pessoal, é essencial, tem gente que tem corretora aí, que acha que corretora do mercado é boa, a corretora não é boa, é famosa, mas não é boa, entendeu? O robô mesmo roda, tem um cara que está fazendo um curso comigo, ele falou, Leo, eu fico bobo, como é que pode, nessa corretora que você passou, como é que o robô roda melhor? Ele me falou isso hoje, está fazendo um curso comigo de forex, de robôs de investimento, e é verdade pessoal, é incrível, aí o cara pega, eu já parei de trabalhar com várias corretoras, e estou parando, estou mudando, todo mundo, por quê? Tem muitos corretores que são espertinhas, elas ganham sim de você, aí com o tempo você acaba pegando isso aí, ah Leo, é da Inglaterra? Não interessa meu amigo, é lá da Inglaterra mesmo que está te roubando, aí você pega uma corretora aí, de um paraíso fiscal aí, lá do Belize, e lá a corretora, meu amigo, te ajuda demais, te dá um retorno, não entrava o seu dinheiro, não enrola para te pagar, é uma maravilha, e eu vou te falar uma coisa, essa robô flores que eu estou usando, comecei a usar essa corretora tem um mês, e eu fico impressionado com a estrutura deles, a FBS não tem estrutura que eles têm, a FX Pro não tem, qualquer corretora que você me falar no mercado, a estrutura que eles têm, não tem, vários tipos de contas, sinal, VPS gratuita, conta micro, conta micro não, conta centro, conta ECN, conta RAM, que é tipo de, é uma conta como se fosse PAN, e o suporte pelo WhatsApp, o pessoal te responde na hora, então o suporte tudo em português, como brasileiro mesmo, é extraordinário, eu fiquei impressionado, já tinha um amigo meu, já tinha me falado que, falou ali, aquele robô que eu te passei, ele é um bicho na Roboforex, aí nem de confiança, mas eu vou te falar que isso é uma coisa, é uma corretora com spread baixo, uma corretora muito boa para trabalhar, eu estou impressionado, vou parar de trabalhar com corretora, vou parar de trabalhar com a FX Pro, vou até parar de mexer com eles, não porque são ruins, mas devido ao custo, devido ao custo, eles são bons também, o suporte deles é 100%, mas devido ao custo, e ela não limita você a trabalhar com robô, como a IC, a IC tem hora que ela trava o seu dinheiro, tem hora que ela bloqueia os seus robôs, e o custo dela é muito baixo, beleza? Um grande abraço, fique com Deus aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.